E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Glock 18 Bullet Queen. Se você quiser ganhar essa Glock 18 Bullet Queen, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Luva e o seu trade link do lado. É uma Glock de R$288,00, é isso? R$233,00 na verdade. Participa aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta a hashtag Luva, ativa o sininho de notificações e coloca o trade link do lado. Boa, tamo junto. Rapaziada, eu estou olhando um sorteio de um canivete Falcon dente de tigre no valor de R$1.000,00 lá no meu Instagram. Se você quiser participar, o link deste post está no comentário fixado. Aí para participar, você curte essa foto, segue esses perfis que estão aqui, é o Kings of Profit, a minha organização profissional de CS, canal do Saulo, que é o meu Instagram, e Saulo Garage, que é o Instagram dos meus carros. E marca um amigo, quanto mais amigo você marca, maior é sua chance de ganhar. E o resultado desse sorteio vai ser no dia 17. E se pá, no dia que está saindo esse vídeo, amanhã, no dia 17 do 4 já é o sorteio dessa faca, então corre para dar tempo de participar, o link está no comentário fixado. Antes de qualquer coisa, esse vídeo está sendo patrocinado por CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link está na descrição e tem meu novo cupom promocional, que te dá 25% de bônus no depósito. Você clica aqui, nesse botãozinho verde da esquerda, e utiliza o cupom SAULO77. Ele vai te dar 25% de bônus, sendo assim, se você depositar 10 dólares, você leva 12,50 para o site, porque tem 2,50 de bônus. Aí é proporcional ao valor que você depositar, fechou? Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência, você clica em vias de 2AP e seleciona um método de depósito. Então eu recomendo o boleto, porque é muito fácil, e utiliza o cupom SAULO77 da mesma maneira. Embaixo só coloca o valor e adiciona fundos à conta novamente. Lembrando que você, utilizando os meus cupons no CSGO.net, participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de abril é simplesmente uma carambite lori, no valor de 2.600 reais. Para participar, é só você utilizar meus cupons no CSGO.net, e mandar print de que usou no formulário. O link do formulário está na descrição. Você pode usar desde o cupom SAULO77 até o cupom SAULO65. Então tem todos esses cupons, e quanto mais você usar, maior é a sua chance de ganhar. Eu recomendo você utilizar os cupons mais novos, porque eles duram mais sorteios, né? Então usa o SAULO77, 76, 75, 74, para ter bastante chance de ganhar o sorteio de uma carambite lori. O link está na descrição. Quatro dolinhos? Quatro dolinhos dá para abrir uma caixa, hein? Vamos ver. Se vier item bom, eu pego para sortear para vocês. Se vier item bom, eu pego para sortear para vocês. Prometido. É. Não deu muito bom, não. Não deu muito bom, não. É, vamos lá para o vídeo. Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser, e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, Klatobê, tá bom? Chama o Detran que eu derrubei um cune. Gostei. Bebe, 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 banana, banana. Mano, não é possível a minha sensibilidade, não. Tá normal, mano. Eu não tô entendendo. Eu não tô conseguindo clicar no bagulho. Eu devia ter tentado aquecer, né? Na verdade, eu acho que é a faca vindo, tá ligado? É a faca vindo. Lúcia, você é ruim demais. Calma, deixa eu alongar. Eu vou vender mais coisa para abrir mais caixa, mano. Foda-se. Vou abrir mais dois mil reais em caixa. Mais dois mil. Mais dois mil vocês acham que vem faca? Só abrir mais dois mil reais vocês acham que vai vir faca? Não. Alp, alp, último. Vai defuso, vai defuso, pode defusar. Mentira, velho. Nossa, graças a Deus. É impossível isso. É feito em 10 da sala, gente. Eu pinei no cara, foi mal. Ainda bem que eu consegui ganhar. Dois mil. Oh, meu Deus do céu. Ah, mano, eu tô triste. Eu vou vender dois mil reais, mano. Vou vender dois mil reais para abrir uma faca aqui. Dois mil eu compro de drogas e vendo dobrado. Isso se chama tráfico. Alô, Polícia Federal. Denúncia, denúncia. Não veio. Tem que fazer loucura, mano. Bora. Mentira, vocês são idiotas. Vocês acham que eu vou vender a uiva. Tá maluco. Tá maluco. Bora estourar? Estourar? Vem, vem comigo. Estourar, vem. É isso aí, é isso aí. Passa, passa para o BR. Não, passa não, que é do meu time essa daí, profissional. Agora é a faca, mano. Porque Deus tem piedade das pessoas. Próxima caixa vai dar bom. A Pri falou. Caixa 8, a Pri falou. Caixa 8, qual chave, amor? A chave 4. Se vier a faca, eu levo você no shopping e falo para você durante uma hora sim para tudo. Sim para tudo. Ih, caralho. E a proposta foi absurda, hein? Sim para tudo no shopping durante uma hora. Dá para fazer um estrago? Se vier a faca agora, eu desço, pulo na piscina e volto. Não também. Se vier a faca agora, eu mostro a teta. Que isso. Mostra a teta. Mostra a teta. E aí, dragão? Não dei. Boa noite. Vamos fazer um rush B aí, por favor? Meu Deus. Não, não é possível. Minha conta está zicada. Minha conta está zicada. Ah, eu entrei na bala dele. Quer outra? Se eu der uma ou quer outra aqui, é porque vai vir a luva, mano. Quer outra ou eu vou dar outra? Mano, eu estou ficando muito puto com essas caixas, mano. Vem uma coisa de bom, mano. Olha aí. Nossa, por isso que eu indico o CSGO.net, na moral. Cupom SAULO77 lá. SAULO77 no CSGO.net. Porque olha aqui como é que a Valve é, mano. Olha só. Não vem nada. Vem nada. Ó. 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 Vem nada. SAULO77 para ser feliz, mano. Ó. Só item merda. Aí sim. Aí, né? Caralho. É baratinho, mano. É baratinho, mano. É baratinho. É baratinho. É baratinho. É baratinho. É baratinho. Tem que xingar, Gaben, seu filho da... Gaben, seu desgra... Gaben, merda... Fé da... Desgra... Mano, eu estou em choque. Eu fiquei, tipo, muito feliz que veio essa luva. Eu estou em choque, mano. Ganhei uma luva de 5 conto na Valve, mano. 5 conto na Valve, mano. Vou fazer um contrato depois, mano. Eu não vou abrir mais caixa, não. Caralho, mano. Veio uma luva de 5 mil reais. Eu não estou acreditando até agora, é. Faz o seguinte. Faz uma hequinha para o último a gente ter tudo, mano. Vem B, vem B, todo mundo. Vem B, 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 vem B. Carpen, se você matar 5 nesse round, eu te dou uma skin de 100 reais. Já morreu? Você me zicou, mano. Eu ia matar os 5. Aham, sim. Ah, me respeita, mano. Eu sou vice-campeão do Major, mano. Do Major da minha cidade. Eu fui vice-campeão. Olha o cara aqui, ó. Primeiro, plim. Cadê? O Adriano deve estar editando esse vídeo. Sempre que eu mato alguém, ele coloca plim. Ó. 9, 10. Vai! Boa! Boa! Não sei se valeu muito a pena. Não sei se valeu muito a pena. Não sei se valeu muito a pena. Nossa Senhora. Agora eu vou jogar a sério, mano. Ô, Peru! Nem fodendo que eu sou o clickbait. Olha o jeito que o CS me chama. Não acredito. Clickbait. 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 Pô, aí não, mano. Então, se liga na luvinha nova que Salleira ganhou hoje. 5.400 reais. Muito linda mesmo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dela. Eu gostei bastante, sendo bem sincero. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho